Se muita atenção pais e mães, hein Selma? Porque começou hoje a aplicação da terceira dose da Pfizer Baby para crianças, atenção, crianças de seis meses a menores de cinco anos, cinco anos, que começaram já o esquema vacinal com o mesmo imunizante. Assim sendo, nossa Selma Souza nos traz agora essas importantes informações. Não é isso? De novo bem-vinda e agora boa tarde para você, hein Selma? Isso mesmo, viu Sérgio? Agora sim, boa tarde a você, boa tarde a todos. Chegou esse momento de completar esse ciclo vacinal dessas crianças com a Pfizer Baby, como você bem destacou. Quem começou o ciclo com esse imunizante, então é importante esses pais ficarem atentos para de fato manter essas crianças imunizadas totalmente. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a coordenadora de imunização da capital, a Larissa Ribeiro. É importante esclarecer sobre a questão dos imunizantes, porque muitos pais ainda estão com dúvidas, né? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, público. A gente reforça essa questão do complemento desse esquema vacinal. É importante que sejam administradas essas três doses, então a gente solicita que os pais ou responsáveis visualizem o cartãozinho de vacina para ver se eles já estão aptos a tomar essa terceira dose. Lembrando que o prazo da segunda para a terceira dose são de 56 dias, então o município de Aracaju recebeu semana passada 5 mil doses e a gente liberou para o público D1, D2, D3 e o reforço. O reforço é para quem? Para 3 e 4 anos que iniciaram esse esquema de Coronavac, com o prazo da segunda dose para o reforço de 4 meses. Então a gente está com o imunizante da P-Fazer Baby disponível nas 45 unidades básicas de saúde, de 8 até as 16 e a gente reforça a questão das quatro unidades de referência que ficam de 8 até as 18, que são Augusto Franco, Marcos de Carvalho, Francisco Fonseca e Onésimo Pinto. Com certeza. Muito importante, porque essa é a orientação preconizada pelo Ministério da Saúde, aplicar de fato essas terceiras doses e não passar muito tempo do prazo, né? Sim, a gente reforça essa questão do prazo, que a gente precisa seguir sim, para que essa criança esteja totalmente imunizada. Diferente dos outros imunizantes, essa vacina tem 3 doses e a gente precisa aplicar essas 3 doses sim. A gente sabe que as aulas estão voltando, as crianças estão mais aglomeradas, podemos dizer assim, então esses pais precisam estar atentos a essa data de fato. Sim, lembrando que o prazo de primeira para a segunda são 28 dias e da segunda para a terceira são 56 dias. Então, aquelas que iniciaram o esquema, os pais ou responsáveis se atentarem às datas para poder estar administrando essa vacina nas nossas unidades básicas de saúde. Vamos só reforçar então, né? Quais são essas unidades, qual o horário de funcionamento? São as 45 unidades básicas de saúde, de 8 até as 16 e a gente reforça as 4 unidades de referência para a COVID, que é de 8 até as 18, Marcos de Carvalho, Augusto Franco, Francisco Fonseca e Onésimo Pinto. Com certeza. Além das crianças, os adultos também precisam, porque a gente sabe que tem muita gente que não concluiu de fato esse esquema vacinal com as 4 doses. Sim, já está disponível essa questão do reforço, segundo reforço e para quem ainda não iniciou o esquema também, nas 45 unidades básicas de saúde a gente dá uma outra possibilidade também aos shoppings. Aos sábados, os três shoppings da capital também estão funcionando de 10 até as 17. Com certeza. Muito obrigada, Larissa, pela sua participação. Todos os esclarecimentos. Então, você pai, você responsável, se seu filho, né? Ou seja lá quem for, se ele está entre 6 meses e menores de 5 anos de idade e já está no prazo de tomar essa terceira dose, não perca tempo. Procura a unidade básica de saúde, né? Entre essas 4 aí que estão sendo referência, para garantir esse reforço 100%, né? E ficar tranquilo, livre da Covid-19 e ter sintomas, claro, muito mais leves. Sérgio, volto com você. Realmente, Selma, é verdade. Muito obrigado a você, Larissa. E a expectativa é das mais positivas na medida em que pais e mães estão realmente demonstrando toda essa preocupação, toda essa responsabilidade. Muito obrigado às duas. Obrigada.